A quem tenho eu no céu Além de ti Não há outro Que eu queira mais A quem tenho eu no céu Além de ti Não há outro Que eu queira mais Não há outro Não há outro Não há outro Que eu queira mais Não há outro Não há outro Não há outro Não há outro Que eu queira mais A quem tenho eu no céu Além de ti Não há outro 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 Que eu queira mais Não há outro Não há outro Não há outro Nada me importa Quero Tua presença Nada me importa Quero Tua presença Não há outro 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 Obrigado.